e também meus amigos vamos falar de um assunto sério falência rolando no mercado em salvo salve amigos inscreva-se no canal torne-se membro muito obrigado você meu amigo ouvinte para lá corretora de criptomoedas entra em falência e tá suspendendo o saque e tal pauta quebrando em vamos tentar entender quem é a corretora de criptomoedas que tá aí falindo com o dinheiro do povo bom a criptomoeda é o clt né entrou em colapso a rapaz a gente já vai copiar já claro eu sou curioso né então vamos lá observar diretamente o nome eu já não gostei clt né clt me lembra outras coisas porém diz que é isso aqui o volume então já não tem mais volume né a situação tá precária e mergulhou com tudo para terminar de acabar com acabado a movimentação mostra já teve um hype né bom ele tá aqui valendo seis dólares na região já três e meio mas já teve abaixo disso quase bateu 40 né dá pra ver um pouquinho acima dos 36 tá 38 basicamente e viveu seus momentos de perda não sustentou essa perda e dá uma olhada na capitalização de mercado aqui já teve em 75 milhões de dólares né de capitalização de mercado agora tá ali com 12,3 será que tem isso mesmo é basicamente isso mas será que é esse clp mesmo aqui eu tô achando muito bonitinho ainda né e é ele mesmo tá bom entrou em colapso e viu o preço despencar quase 30% nos últimos sete dias tá então bora lá nos últimos sete dias foi a queda agressiva aqui tá mostrando a capitalização de mercado né que enfim né tá bugou a capitalização teve um caminho não mais quando você vê em sete dias é daí para pior corrigiu foi 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 já era né bom é isso bom tudo isso porque a corretora sempre emitiu aí a a moeda esse CLT tem um pedido de falência em análise na corte da Estônia deve ser o país aí não sei nem que lugar é esse mas com sede no país europeu a plataforma centralizada de negociação tá enfrentando problemas com liquidez e muitos clientes não consegue sacar seus valores a situação preocupou vários clientes na plataforma e vai sujando a imagem do mercado evidentemente o mercado é mais forte que essa péssima administração mais certa forma traz um aspecto negativo a galera agora para e pensa o velho era uma plataforma de negociação com um token nativo ali tudo bonitinho de repente tudo quebrou de repente alguém se prejudicou porque não consegue sacar que será que vai acontecer com uma coisa mais grande também por isso eu recomendo que vocês fiquem de olho né de olho nas movimentações notícias no volume como é que tá acontecendo hoje em dia você tem toda uma plataforma para tá observando aí o andamento aí da plataforma de investimento no qual você é fã ou você é cliente né às vezes você ignora a tudo e dá ruim no final das contas né vai ignorando vai ignorando acho que nunca vai chegar na sua plataforma vai ignorando fica de boa não sou cliente lá muito tempo estava e de repente deu ruim quebrou a cara plataforma não quer nem saber se você é novo velho só vai suspender saque e é isso e vai ficar nessa nessa complicação enorme aí na justiça resolvendo porém o prejudicado é quem se ferra mais né que é o cliente que não consegue sacar seus valores corretora diz que deverá apresentar recurso contra tribunal aí falência nossa equipe jurídica forneceu argumento suficiente para provar a capacidade de CLT de cumprir suas obrigações a nomeação do administrador interino parece ser a maneira mais fácil de um tribunal aí encontrar uma solução permitindo que um terceiro independente verifica a situação financeira e da empresa vamos interpor recurso porém também devemos obedecer aí a decisão judicial é isso a plataforma de investimento fechando as portas até o momento e saques bloqueados seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo